Nossa aula já vai começar! Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Centro Educacional Recanto do Senhor. Centro Educacional Recanto do Senhor. Centro Educacional Recanto do Senhor. How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, twinkle little star How I wonder what you are Hello, turminha do Jardim Olha só o Tietchan aqui com mais uma aula pra vocês E aí, turminha? Gostaram da musiquinha da Twinkle, twinkle little star? Aprenderam? Tinkle, twinkle little star Gostaram da musiquinha? Aprenderam? Vocês viram quantas coisas que a Little Star fez? Os coleguinhas dela, a Little Star E olha só, olha só aqui O que nós temos aqui? O Tietchan tá flutuando aqui no espaço Olha só o Tietchan flutuando Meu Deus, eu estou no espaço, turminha Olha só quantos planetas nós temos aqui O Tietchan continua flutuando no espaço Olha, nós temos vários planetas aqui Olha que legal E aí, turminha? Como é que vocês estão hoje? Vocês estão happy assim, ó? Hã? Tá todo mundo happy? Então faz cara de happy assim, ó Igual o emoji que está aqui do lado do Tietchan Isso aí, turminha Very good E pronto O Tietchan voltou ao normal Olha só, turminha, olha só Olha só a nossa aula de hoje Vai ser muito bacana Sabe por quê? Porque hoje nós vamos aprender Os astros Que ficam aonde aqui no espaço Nós vamos aprender como é que se fala O nome de alguns astros Que ficam no espaço celeste Por exemplo Esse daqui é o Sun Olha o Sun aqui, ó Viu? Como ele brilha Ele roda, ele roda, ele brilha, ele brilha Esse daqui é o Sun Repeat Sun Sun Esse daqui é o Sun Né? Olha só O Sun O Sun Que ele aquece o nosso dia Ele enxuga a roupa da mamãe Toda a mamãe lava a roupa Né? Ele aquece as plantas Enxuga as plantas também Faz a fotossíntese das plantas, né? Faz as plantas ficarem mais verdinhas As flores mais coloridas Né? Faz chover Ele aquece a água do mar A água do rio Essa água do rio Ela sobe para as nuvens E cai a chuva Esse daqui Que faz isso Esse daqui é o Sun Tá bom? E essa daqui E essa daqui é a Moon Olha só a Moon Olha só ela dormindo Piscando Sabe por que que a Moon Ela fica assim, ó Com sono? Fechando a abedouro? Porque ela só aparece A noite Ela só aparece de noite, ó Olha aí Né? É ela que faz o que? Dá sono na gente, né? Quando a Moon Aparece lá no céu Aqui no céu, ó Quando ela aparece Aí dá o que? Dá sono E a gente tem aqui o que? Aqui? Sleep Go to bed Ir para a cama Dormir, né? Essa daqui é a Moon Mas tem A nossa personagem De hoje Que é a personagem Da musiquinha Que a gente viu No início do Da aula Que é a Little Star É a Tinkle Tinkle Little Star Que são essas daqui, ó Essas daqui São as Little Stars Né? Elas ficam girando Também ao redor De todos os planetas Ficam É Luminando A noite Né? Ela fica Junto com a Moon É Elas ficam Junto com a Moon Para iluminar Para a noite Não ficar muito escura Elas ficam Iluminando Assim, ó Rodando Iluminando É A noite Para a gente Conseguir enxergar De noite A rua, né? Para a gente conseguir Andar na rua Sem tropeçar Sem cair no buraco Né não? É isso aí Gostaram? Gostaram? Muito bem Então vamos dar bye 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 Stores Pronto Essa foi Né? Os achos que nós aprendemos hoje Né? O sun A moon E as stars Pronto E vocês gostaram aqui do espaço do Titch, ó? Titch flutuando no espaço sideral Olha só que legal Mas aí Vamos para a outra parte da nossa aula Aqui nós temos novamente o sun, né? Esse daqui é o sun Esse rapaz aqui, ó Ele aparece quando está de noite ou quando está de dia? Quando está de dia Quando está Dei Né? Quando está de, né? Então ele aparece, né? In the morning De manhã Ele aparece em the afternoon À tarde Né? Mas o que que a gente faz Quando esse rapaz aqui, ó Esse sun O que que a gente faz quando esse sun aparece? Né? O que que a gente costuma fazer quando está de dia e de tarde? Né? Quando está in the morning Ou quando está in the afternoon O que que a gente costuma fazer? Vamos ver com o picture? Olha só A gente quando aparece o sun Olha só o sun aqui Bora lá, sun Quando o sun aparece A gente, o que que acontece? A gente acorda de manhã Né? A gente não acorda assim, ó Ai, o dia já tá claro Então o sun tá lá Lá na janela Lá no céu Bem bonitão Bem yellow, né? E a gente acorda A gente toma banho, né? Tem que tomar banho pra tirar preguiça Bem bonitão Escolra o dente Né? Toma o café da manhã Toma o café da manhã Have breakfast Take shower Brush the teeth Wake up And study E a gente vai pra onde? Pra escola Fazer o que? Estudar Isso a gente faz, ó A gente acorda Toma banho Escolra o dente Né? Wake up Take shower Brush the teeth Have breakfast And study Quando esse rapaz tá Aqui, ó Quando o sun está no céu, né? Quando ele aparece no céu Então a gente faz todas essas coisas, né? Todas essas coisas Mas aí, e quando? Quando nós temos aqui, ó A moon Repeat A moon E as stars Quando elas estão aqui, ó O que que a gente faz? Elas aparecem quando está night, né? Quando está tudo escuro Quando o sun vai embora E aparece a moon e as stars Então é night É noite É night Como é que eu falo noite? Night Muito bem Então quando está night O que que a gente faz durante a night? A gente O que a gente faz? A gente toma banho, né? Quando chega da escola A gente vai brincar de tarde A gente faz as tarefas A gente brinca com o dog Com o cat A gente brinca com os friends Com os colegas Assiste TV O watch TV E depois a gente Vai tomar banho Escovar o dente Depois que a gente janta, né? Have dinner Brush the teeth Aí mamãe ou a gente vai ler um livro A mamãe ou o papai A mamãe e a daddy Contam uma historinha pra você Põe você na bed Né? E depois você vai Sleep Né? Vai dormir Bem bonitinho E bonitinha também E começa o outro dia Aí quando é no outro dia Aparece o sun novamente Aí você faz todo aquele processo Acorda, toma café Vai pra escola Depois faz atividade Aí quando a moon aparece Aí tem que escovar o dente de novo E ir pra cama Tá não? Sleep Ok turminha? Então essa foi a nossa aula de hoje Nossa English Class Sobre os astros Você lembra dos astros? Do you remember? Lembra dos astros ainda? Quais são os astros? Vamos voltar lá Vamos voltar lá no espaço que o Tietchan tá Ó Esse daqui é o sun Sun Moon Amun E as stars Ó As stars As stars Ok? Então turminha Ó Deixa eu te falar uma coisa O Tietchan Daniel Fez um Preparou uma atividade na plataforma Muito bacana pra vocês fazerem também Tá bom? Deixa o Tietchan Daniel mostrar pra vocês aqui A nossa English Activity de hoje É essa daqui Muito bacana Ó Aqui nós temos o sun A moon E a star Você vai pintar Né? Ó Color the sun Moon Star Você vai pintar bem bonito Tirar uma foto E mandar pro Tietchan Tá bom? Pelo WhatsApp do Tietchan Ok? Essa atividade aqui Ela está na plataforma Para impressão Tá? Ela não está disponível na escola Se você não tem como imprimir em casa Né? Não tem como Não tem uma impressão Não tem como imprimir em casa Não tem problema Você pode desenhar Né? Você pode desenhar pra criança Uma O moon A moon A moon Você pode desenhar o sun Pode desenhar a star Dá pra ela pintar e mostrar O Tietchan Olha aqui Tietchan A moon A star O sun Ok? Então Essa foi a nossa English activity De hoje Turminha Um beijo pra vocês Vocês moram no coração Do Tietchan Olha o coração Do Tietchan aqui Tá? Vejo vocês Na próxima aula See you next class E Bye Bye